E a gente segue falando de saúde, você sabe qual o segredo da longevidade? Um estudo da Universidade de Harvard nos Estados Unidos tentou dar uma focinha aí nessa descoberta e lançou luz sobre quais dietas podem contribuir significativamente para uma vida mais longa e saudável. Aqui no estúdio a gente vai continuar falando desse assunto e descobrir que dietas são essas e se de fato elas podem nos ajudar a ter uma vida mais longa. Para falar sobre esse assunto nós vamos conversar com o nutricionista e também profissional de educação física, Pedro Moura. Bom dia, Pedro, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Bom dia, é muito bom falar sobre esses assuntos, esclarecer e além de tudo, deixar simples e mostrar uma via que a gente pode ter uma vida mais saudável e mais longa. Olha, com esse estudo de Harvard, ele mostrou aí que duas dietas são realmente positivas na contribuição dessa vida mais longa que é a dieta mediterrânea e também a dieta vegana. De fato, essas dietas, como é que elas funcionam? Essas dietas, não só elas, mas a alimentação de forma saudável de forma geral, elas têm alguns pontos em comum. Quais são os pontos em comum? Um ponto que vai ter uma alimentação variada frente a frutas, vegetais, tipos de proteína e isso favorece de uma forma global a disponibilidade de alimentos. E esses alimentos e micronutrientes como vitaminas e os sais minerais que vão de fato trazer o benefício para a saúde. Não é, posso até dizer, não é a dieta vegetariana, não é a dieta low carb, não é a dieta paleolítica, seja qual for. Mas sim a boa alimentação que vai trazer esse ponto-chave de melhor vida. Pedro, quando a gente fala da dieta vegana, por exemplo, é uma dieta mais rígida, né? Onde você tem toda aquela retirada de todos os alimentos que tem de origem animal. E ela foi inserida nesse estudo de Ravid como uma dieta que ajuda e contribui para a longevidade. Eu gostaria que você explicasse, né? Muitos se questionam sobre a questão dessa rigidez, dessa dieta, né? Os prejuízos que elas podem trazer para a saúde, já que ela tira toda essa questão da proteína. Ela não tira, só para uma pequena correção, ela não tira a ingestão proteica, só que a ingestão proteica, ela vai ser proveniente de vegetais. As proteínas de origem animal, o frango, a carne, o peixe, o leite, os derivados, entre outros, não poderá ser consumido diante dessa estratégia nutricional. Mas a proteína vai ser ainda uma fonte existente, mais proveniente dos vegetais, das oleaginosas, dos demais alimentos, vamos dizer, das plantas. É uma estratégia nutricional muito boa, de fato, não é caro como se pensa, não é mirabolante como se pensa. E vai trazer muitos nutrientes que vai combater câncer, colesterol alto, diabetes, doenças cardíacas. Todos esses alimentos vão trazer esse benefício. Por isso eu digo, vale muito a pena, mas não pode se prender apenas a esse tipo de estratégia nutricional. E quando a gente fala, né? Trazer essas dietas para o dia a dia, né? Como a gente pode, então, adaptar, principalmente aqui no nosso estado, né? Nossa capital, que é uma cidade quente. Muitas pessoas têm esse costume, né? Os nordestinos de consumir bastante carne. Muitas pessoas acabam não variando tanto. Como é que a gente pode, então, melhorar as escolhas do nosso dia a dia e realmente proporcionar essa longevidade? Essa longevidade, a gente pode até partir um pouquinho mais à frente, falando a respeito das especiarias que a gente pode adicionar na alimentação. Eu posso destacar uma, que inclusive esse estudo da Harvard destacou, que foi o açafrão. O açafrão ou cúrcuma, que é a mesma substância, tem propriedades extremamente benéficas para longevidade. Evitando carcinoma, que é o câncer, evitando colesterol alto, evitando algumas condições que irá degradar a célula. E, evitando essa situação de degradação da célula, vai prolongar a vida. A longevidade ficará maior. Que outros alimentos foram citados nesse estudo, Pedro? Que são importantes a gente estar aderindo e consumindo no nosso dia a dia? É, esses alimentos, o principal é variedade. Quanto mais colorido o prato for, melhor. E quanto mais colorido, vai ter uma substância chamada polifenol. O polifenol ou polifenóis, quanto maior a variedade, vai ser melhor benéfico. E quais as variedades? Quanto a cor, alimentos verdes, alimentos alaranjados, amarelos, vermelhos, todos eles vão trazer uma quantidade boa, significativa e variedade desses polifenóis. E assim, com certeza, vai te ajudar nessa longevidade. Tá ok. Então, a gente agradece a participação do nutricionista e profissional de educação física, Pedro Moura. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigada também pela correção, tá bom, Pedro? Um bom dia pra você. Muito obrigado. Queria só colocar uma dicasinha pra vocês. Todos os dias, façam um pequeno shot com açafrão, limão, gengibre e mel. Isso vai te ajudar muito nessa longevidade. Eu juntei tudo que é bom em um pequeno shot desse matinal. Ok, então. Obrigada, Pedro. Bom dia pra você. Fica aí a dica pra todos vocês. Fica aí a dica pra você.